Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Gol da Copa Grill! Tá boa a jogada do Johnny! O Beira foi lá, bateu contra o Daniel, fez o passe pro meio! Virian chegou com categoria, ganhando do Ferruge, batendo pro fundo da rede! Abre o placar na Copa Grill! Vai lá o Biel, ganha a jogada, finta do Biel! Sobrou com o Suelton, foi pra cima do Finel, ganhou a jogada, bateu cruzado! Gol! Gol da Copa Grill! Mais uma vez ele, Virian! Na boa jogada do Suelton, ganhou na direita do Finel, bateu cruzado! Virian ganhou do Leandrinho, mandando pro fundo da rede! Amplia a vantagem a Copa Grill, vai vencendo por 2 a 0! Autorizar na cobrança, camisa 14 de Johnny na bola! Houve troca de goleiros, Johnny bateu pra rede! Gol! Gol da Copa Grill! Johnny na cobrança de tiro livre! Foi pra meta, camisa número 1! Bateu o Johnny no ângulo, 6 chances para o Rafa! Vencendo o goleiro adversário do Johnny, vai pra rede! Marca o terceiro da Copa Grill, 3 a 0 no placar! Entrega o goleiro pra Virian! Fez o giro, Virian bateu! Gol! Golaço! Virian! No passe, fez o giro em cima do Gustavi, finalizou uma bomba de perna direita! Quando viu o Daniel, ela já estava no fundo da rede, um golaço do camisa 17! Mais uma vez pra você, o gol da Copa Grill de número 4! Foi pra rede a Copa Grill, através de um golaço de Virian, mandando pro fundo da rede! Quando viu o Daniel, ela já estava na gaveta! E vai marcar o quinto com o Suelton, bateu! Gol! Da Copa Grill! Suelton, na roubada de bola pelo meio, sem goleiro! Mandou pro fundo da rede! 5 a 0 a Copa Grill, Sacramento a vitória, restando 2 e 44!